Matheusinho, fala mano, 30 segundos, partiu? Ah, aquela menina tá aí com o David, vai então Mas teu corpo pode até parecer que não tô te levando a sério Eu confesso, não tá certo Eu tentei dar um basta e não voltar atrás, nunca mais Eu jurei que era fácil te deixar em paz Quando vai, cai a ficha que eu amo você Eu sozinho querendo te ver, reconheço que não sei perder Me deixa te encontrar só pra falar de amor E desembaraçar o que nos separou Me namora, me namora Tô pronto pra falar o que quiser ouvir Se é pra você voltar eu vou te assumir Me namora Me namora Abre a porta Tô sem jeito Ontem não quis chamar Hoje eu te quero de novo Tô pedindo pro meu corpo não querer mais Teu corpo pode até parecer que não tô te levando a sério Eu confesso, não tá certo Eu tentei dar um basta e não voltar atrás, nunca mais Eu jurei que era fácil te deixar em paz Quando vai, cai a ficha que eu amo você Eu sozinho querendo te ver, reconheço que não sei perder Me deixa te encontrar só pra falar de amor Me deixa te encontrar só pra falar de amor E desembaraçar o que nos separou Me namora, me namora Tô pronto pra falar Tô pronto pra falar o que quiser ouvir Se é pra você voltar eu vou te assumir Me namora, me namora Me namora, abre a porta Tô sem jeito